Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E cada um de vocês sabe perfeitamente que eu gosto muito de fazer esse programa, porque esse é um programa de utilidade pública. E não tem lugar melhor para a gente apresentar um programa de utilidade pública do que aqui na nossa TVE. Claro, aqui você pode dispor de tudo o que você quiser a respeito de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Esse programa que está ao vivo também no Facebook e também no YouTube. Vocês podem acompanhar através desses endereços que nós colocamos aqui na tela, no Facebook e no YouTube. Quantas perguntas, vocês podem mandá-las por e-mail, está nosso e-mail aí na tela. Vocês podem mandar também por WhatsApp ou então vocês podem mandar por vídeo, ao vivo, assim ó. Vocês pegam o telefone, gravam a pergunta, aparecendo vocês mesmo, né. Então eu vou ficar muito feliz, porque as perguntas vão chegar aqui, eu vou conhecer a todos vocês, vocês também vão ficar um pouquinho mais perto. E para mim isso é muito bom. Tá bem? Então estamos combinados, né. Vocês mandam por vídeo também, podem mandar as perguntas para a gente. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos os nossos telespectadores da TVE. Prazer em estar aqui de volta. Graças a Deus, tudo certo. Estamos aí. Continuamos enfrentando a pandemia, né, mas estamos firmes e fortes aqui, fazendo e levando adiante as nossas atividades. Doutor Luiz Gustavo, em primeiro lugar eu espero que o senhor tenha tido boas férias, né. Tenha curtido bastante a Lili, a Lívia. E eu sei que as férias foram boas, foram tranquilas. O senhor pode estar lá em Gaurama visitando a sua família. Então eu fico muito feliz com isso. Mas eu tenho uma questão, doutor Luiz Gustavo, que é pra lhe colocar logo no começo do programa. E a questão é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do tema 749 que trata das aposentadorias especiais. O senhor poderia nos explicar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? O que... como fica a situação daqueles que estão recebendo a aposentadoria especial? Muda alguma coisa pra mais ou pra melhor ou pra pior? Por favor, doutor Luiz Gustavo. Perfeito, Machado. Esse tema é de uma relevância ímpar. É uma questão que atinge a muitos segurados da Previdência Social. E sim, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema. Porque alguns processos que têm uma repercussão maior, uma repercussão geral, eles são nominados por um determinado número, um tema. Tema 709, que tratava das aposentadorias especiais. O que se discutiu, na verdade, foi se o segurado da Previdência, que tem uma aposentadoria especial, pode ou não continuar trabalhando, exposto a agentes nocivos à sua saúde. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que não. Não é possível. Então, todo aquele segurado da Previdência que tiver definida uma aposentadoria especial, ele está proibido de continuar trabalhando em qualquer atividade que o exponha ao contato com agentes nocivos. Se o segurado se manter em atividade, em uma atividade especial, ele terá o pagamento da sua aposentadoria suspenso. Então, isso é muito importante. É muito importante que todos os segurados que estão recebendo aposentadoria especial atentem para essa questão. Dada a dificuldade de concessão dessa modalidade de aposentadoria, geralmente elas são concedidas através de ação judicial. E muitos segurados estão recebendo aposentadoria por uma determinação liminar, ou seja, antes que o processo terminasse, começaram a receber a aposentadoria. Eu sugiro que todos os nossos telespectadores que estejam nessa situação procurem o advogado que cuidou do processo para ter uma conversa com ele e entender exatamente como é que a questão vai ser aplicada ao caso concreto. Porque existem processos, por exemplo, que já terminaram, que estão concluídos. Se esses processos que já tiveram o julgamento concluído e nesse julgamento foi autorizada a permanência em atividade, bom, esses segurados, em princípio, estão protegidos, podem continuar trabalhando. Agora, os demais terão que optar. Ou seguem recebendo uma aposentadoria especial, ou seguem trabalhando. Não vai ser mais possível, não é mais possível, acumular o recebimento da aposentadoria especial com a remuneração de uma atividade que coloca o segurado em contato com agentes nocivos. Em apertada síntese, foi isso que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é muito importante que os segurados que estão nessa situação procurem orientação, procurem um advogado que cuidou do processo, ou um advogado de confiança, caso o benefício tenha sido definido na via administrativa, para se orientar adequadamente e, então, saber qual o caminho a seguir. Porque, se um segurado for verificado pelo INSS, que está trabalhando com exposição a agentes nocivos, esse segurado, além de ter o pagamento da aposentadoria suspenso, poderá ser compelido a devolver os valores que está recebendo a título de aposentadoria. É uma questão muito séria, muito importante, e, por isso, é conveniente que os segurados procurem a orientação adequada. É exatamente por isso que eu digo que sempre que eu gosto de apresentar esse programa, porque é um programa esclarecedor. Quanta gente, né? Quantas pessoas não ganham aposentadoria especial e continuam trabalhando, não sabem, não conhecem bem a lei como é. Então, como disse o doutor Luiz Gustavo, é bom procurar um advogado para saber exatamente o que fazer. Tá bem? Então, muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, pelos esclarecimentos prestados aqui no programa. Vamos às perguntas, então. A primeira pergunta é de uma pessoa anônima. A minha preocupação é com relação ao ato de que o presidente queria aprovar uma lei para retirar benefícios acumulados de quem já é aposentado e recebe, além da aposentadoria, outros salários de pensão. No meu caso, eu recebo duas pensões por morte, uma do meu falecido filho, outra do meu falecido marido. Até onde, sem nenhuma lei, pode ser retroativa, exceto no caso dos presidiários. Gostaria de saber o que, de fato, foi e pode ser aprovado em termos de retroatividade da lei. E daí, doutor Luiz Gustavo? Bem, o que aconteceu, e isso veio através de uma medida provisória editada, ainda no ano de 2019, salvo engano, foi uma autorização para que o INSS revisasse todos os benefícios a fim de verificar se haveria alguma irregularidade no recebimento de pensões ou até mesmo de aposentadoria. E o INSS está aplicando isso desde o final do ano passado, esse ano também deve aprofundar essa análise, e o INSS está chamando alguns segurados para verificar a regularidade do benefício. Isso é legal, o INSS pode revisar os seus benefícios, pode reanalisar para ver se o benefício foi concedido adequadamente ou não. E é isso que ele está fazendo. O fato do segurado receber uma correspondência em sua casa, solicitando alguns documentos, não significa necessariamente que o benefício será revisado ou cancelado. Não. E também, não há nenhuma lei com aplicação retroativa. Quando se trata da acumulação de benefícios, ou seja, receber mais de um benefício de uma forma conjunta, o que nós temos que analisar é a lei vigente na data em que começou a acumulação. No exemplo da nossa telespectadora, ela refere que recebe uma aposentadoria e duas pensões. Se na época em que ela começou a receber esses benefícios, a lei vigente naquele momento autorizava o recebimento dos benefícios de forma conjunta, não há lei nenhuma que vá retroagir para atingir essa situação. Desde a reforma da Previdência, as pensões por morte podem ser recebidas conjuntamente com a aposentadoria, como era antes. Agora, a partir da reforma da Previdência, isso lá em novembro de 2019, a partir de então, quando houver acumulação, o menor benefício sofrerá uma limitação. Não vai poder acumular 100% dos benefícios. Mas isso, somente é aplicável àqueles benefícios que foram concedidos depois da reforma da Previdência. Os benefícios que foram concedidos antes de novembro de 2019, eles não vão ser atingidos, porque a nossa telespectadora está correta. Não existe lei cujos efeitos retroajam no tempo para atingir situações pretéritas. Eu insisto, em matéria de benefício previdenciado, em matéria de pensão por morte, vale a lei vigente na data do óbito ou na data da acumulação do benefício. É isso que nós temos que verificar. Então, a nossa telespectadora pode ficar tranquila, ela não terá, provavelmente, seus benefícios revisados, se eles foram concedidos adequadamente, de forma legal, que é o que eu imagino que tenha acontecido. Agora, isso vale para a nossa telespectadora, que fez a pergunta, e para todos os demais. Se receberem alguma correspondência do INSS em casa, solicitando a apresentação de documentos, esse chamamento do INSS deve ser atendido. Quem não apresentar os documentos, terá o seu benefício suspenso. Depois até pode ser regularizada a situação. Mas é importante. Recebeu a cartinha? Procure um advogado da sua confiança, busque orientações, e apresente os documentos lá no INSS. Dr. Gustavo, tenho mais uma pergunta aqui, e é do Sr. Jorge Figueira, que mora na cidade de Alvorada. Minha esposa pediu aposentadoria no dia 24 de julho de 2019, ao completar 60 anos de idade. Mas até agora, nada. Sempre que ligamos, eles dizem que o processo está em análise, e minha esposa tem 18 anos de contribuição, como autônoma, e mais um tempo como doméstica. E daí, Dr. Gustavo? Bem, realmente nós estamos enfrentando, nós continuamos enfrentando um problema junto ao INSS, com o represamento de análise de processo. Tem muito processo acumulado lá no INSS para ser analisado. Mas a situação tende a se regularizar. Essa situação, o benefício encaminhado ainda no ano de 2019, sem análise ainda, realmente já passou um pouco daquilo que seria tolerável. Sr. Jorge, eu aconselho que o senhor e a sua esposa procurem um advogado, e esse advogado poderá ingressar com uma medida judicial, a fim de obrigar o INSS a analisar esse benefício, que já está parado há mais de um ano lá, em alguma das agências do INSS. Pelas informações que o senhor nos traz, eu verifico que sim, que a sua esposa tem direito à aposentadoria por idade. Porque lá em 2019, quando ela encaminhou o benefício, a lei exigia 60 anos de idade para a mulher, e no mínimo 15 anos de contribuição. E ela já tinha esses requisitos preenchidos. Então, eu não vejo dificuldade na concessão dessa aposentadoria. Agora, tendo em vista a demora exagerada do INSS, não há dúvidas. Eu aconselho e repito isso ao senhor, aconselho ao senhor e à sua esposa, que procure um advogado de sua confiança para que o profissional ingresse com uma medida judicial. E o senhor verá que prontamente o INSS vai fazer a análise do pedido que foi encaminhado pela sua esposa. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só para um golinho de água. A gente vai e volta. O programa é consumidor em pauta e o assunto hoje é direito previdenciário. Nós estamos tratando aqui com o doutor Luiz Gustavo de vários assuntos. E ele, inclusive, já prestou no começo do programa um esclarecimento muito grande para vocês a respeito de uma decisão do STF que envolve os nossos telespectadores que estão se aposentando com um tempo especial. Bem, vocês podem mandar perguntas para esse programa, que é ao vivo, também no Facebook e no YouTube. Vocês podem mandar perguntas pelo e-mail, podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp e podem mandar perguntas aqui. Vocês podem mandar um vídeo para a gente. Claro que o meu dedo não vai aparecer aqui. Nem o dedo de vocês. Então vocês se apresentam aqui, tiram, fazem um vídeo, perguntam o que bem entendem e mandam para a gente que a gente responde um advogado, um criminalista qualquer, um desembargador, um juiz vai dizer para vocês o que é que pode ser feito. Tá bom? Então tá bem. Essa aqui é a nossa novidade desse ano, além das caras novas que nós vamos apresentando para vocês todos os dias. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, vamos voltar então às nossas perguntas e a que vem agora é de Sapucaia do Sul. Minha idade é 59 anos, como era bom quando eu tinha 59. Tenho 31 anos e 5 meses de carteira assinada, sendo que trabalhei como cobrador de ônibus de 1995 a 2015. Posso entrar com pedido de aposentadoria usando o tempo de cobrador como especial? Seu Valdemar, nosso telespectador que mandou essa pergunta, né? Seu Valdemar, há uma grande discussão a respeito da atividade de cobrador de ônibus, se ela é ou não é uma atividade especial. Até abril de 1995, ela era presumidamente reconhecida como uma atividade especial, ou seja, havia uma presunção legal de que o cobrador de ônibus desempenhava uma atividade especial. Bastava provar então que era cobrador de ônibus. O cidadão ia até o INSS, apresentava documentos, dizendo, olha, nesse período trabalhei como cobrador e o período era recolhecido como especial. Mas isso mudou. Desde 1995 para cá, não existe mais nenhuma atividade considerada presumidamente especial. É necessário comprovar que o trabalho se deu com a submissão a agentes nocivos à saúde. Bem, no caso de cobrador, geralmente, o cobrador está exposto a um ruído excessivo, muitas vezes, ou até mesmo a uma atividade penosa, assim como é também a atividade do motorista de ônibus. Mas essa discussão terá que ser obrigatoriamente feita através de uma demanda judicial. O INSS não reconhece a atividade de cobrador como uma atividade especial. Então, o que o senhor precisa fazer? Encaminhar um pedido no INSS, sim, porque tudo começa com um pedido administrativo. E se ele for negado esse pedido, aí sim, o senhor precisará procurar um advogado da sua confiança e ingressar como uma ação judicial. Mas eu lhe adianto que é uma tese bem interessante e possível. O senhor tem, sim, possibilidades de reconhecer esse período de cobrador como tempo especial. E, se for reconhecido, o senhor transforma o tempo especial em um tempo comum com um acréscimo de 40% e o senhor tem aí quase 20 anos de atividade. O senhor terá um acréscimo de 8 anos, que somado àqueles 30 que o senhor já tem, 31, o senhor vai ultrapassar o tempo mínimo necessário para a aposentadoria. Então, seu Valdemar, vale a pena, sim. Aconselho apenas que o senhor busque algum profissional para lhe auxiliar no encaminhamento do pedido administrativo e depois judicial, porque alguns documentos se fazem necessários. E aí o profissional terá condições, o colega terá condições de me orientar adequadamente, de me dizer quais são os documentos que o senhor precisa apresentar ao INSS. Meu nome do Nilson, vamos lá, então, para a próxima pergunta que é da dona Helena Maria, ela mora aqui em Porto Alegre. Completei 60 anos no mês de março de 2020. Até 1998, trabalhei com carteira assinada. Depois, paguei como autônomo. O site do INSS diz que faltam quatro meses e quinze dias para pedir aposentadoria. Serão contabilizados até o mês de novembro de 2019. Pergunto se posso pagar esses quatro meses adiantado. Dona Helena, pelas informações que a senhora nos traz na pergunta, a senhora encaminhou o seu pedido de aposentadoria no ano de 2020. A idade mínima para a aposentadoria da mulher no ano de 2020 era 60 anos e seis meses. Se a senhora encaminhou o seu pedido de aposentadoria exatamente no dia em que a senhora completou 60 anos, a senhora não terá direito, porque a idade mínima houve uma modificação com a reforma da Previdência e a idade mínima para a aposentadoria da mulher, para a aposentadoria por idade da mulher é 60 anos e seis meses. Agora, em 2021, as mulheres só podem se aposentar se completarem 61 anos de idade. Aposentadoria por idade, obviamente, né? Então, dona Helena, a senhora tem que verificar essa situação. Talvez a informação que o site do INSS lhe dava é que faltavam quatro meses não de contribuição e sim de idade. Talvez a senhora tenha encaminhado o seu pedido de aposentadoria um pouquinho antes de completar 60 anos e meio. Talvez seja isso. Mas, dona Helena, caso a senhora não tenha ainda recebido a sua aposentadoria, que o INSS não tenha ainda lhe concedido a sua aposentadoria, eu vou lhe aconselhar aqui a procurar um colega para fazer uma avaliação da sua situação. porque desde a reforma da Previdência houve uma alteração também na sistemática de cálculo das aposentadorias. E há uma possibilidade muito interessante, mas muito interessante mesmo, de que os segurados possam conseguir uma aposentadoria de valor até mesmo superior ao que teriam direito antes da reforma da Previdência. Basta contribuir uma ou duas vezes, enfim, há alguns detalhes que precisam ser vistos no caso concreto. O que é preciso no seu caso, dona Helena, se a senhora ainda não teve a sua aposentadoria deferida, é fazer simulação, fazer cálculo, e aí encontrar a melhor forma de encaminhar a aposentadoria. Talvez lhe seja mais favorável inclusive abrir mando pedido que a senhora já fez para encaminhar um pedido que talvez lhe dê uma aposentadoria com uma renda bem superior àquela que a senhora teria se deferida aquela aposentadoria inicialmente postuada. Então procure orientação, procure se orientar a respeito dessa nova modalidade de cálculo das aposentadorias. A próxima pergunta do doutor Luz Gustavo é da dona Ledi que mora em Novo Hamburgo. Em primeiro lugar, gostaria de elogiar esse maravilhoso programa que é de grande valia para todos nós. Olha, muito obrigado, dona Ledi. Nós estamos aqui exatamente para isso, para prestar esse serviço de utilidade pública. gostaria de saber se uma pessoa que está afastada do trabalho, ou seja, está no INSS por motivo de saúde terá algum benefício do governo. foi o que ouvi, diz ela. E ela pergunta se isso procede, doutor Luz Gustavo. Primeiro, me sinto fazendo parte desse programa, estou há tantos anos aqui com o nosso glorioso apresentador, então, eu também me sinto um pouquinho parte do programa e por isso eu agradeço as referências que a dona Ledi fez a toda a nossa equipe. E continue conosco, esse é o nosso objetivo, trazer informação e informação de qualidade. Dona Ledi, não, se a senhora está em gozo de benefício por incapacidade, o que a senhora recebe é o benefício por incapacidade. Não há, e eu desconheço por completo, qualquer projeto de lei ou qualquer iniciativa do governo federal em alcançar aos beneficiários do INSS que estão em gozo de benefício por incapacidade qualquer outro tipo de ajuda, digamos assim. Não. Se a senhora está em gozo de benefício por incapacidade, esse é o benefício que a senhora recebe e não terá nenhum outro, pelo menos, até onde eu conheça. Não sei de nenhuma informação a esse respeito. Talvez tenha ele informado algo equivocadamente. Doutor Gustavo, vou lhe fazer uma pergunta e vou lhe pedir aquela resposta sucinta e rápida. O Giovanni aqui de Porto Alegre disse que a mulher dele recebe uma pensão e agora eles querem fazer um contrato de união estável. Ele pergunta se ela perde o direito à pensão caso eles se casem. não. Não perde. O novo casamento, a nova união estável não é causa de extinção da pensão por morte que a pessoa já está recebendo. De acordo com a lei hoje vigente, a pessoa que está recebendo pensão por morte e que venha se casar novamente ou manter uma união estável não perde o direito à pensão que já está recebendo. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos tive um prazer enorme reencontrá-lo aqui em tê-lo novamente no programa acho que ficaremos juntos esse e mais muitos anos ainda pela frente então eu espero que o senhor tenha aproveitado bastante as férias e tenha vindo totalmente recuperado para nós enfrentarmos mais esse ano que eu espero não seja de muita pandemia mas as previsões não são muito boas. Doutor Gustavo muito obrigado viu até amanhã eu é que agradeço agradeço mesmo é sempre uma honra estar participando do programa aqui na TV desse nosso tão valioso consumidor em pauta lembrando a vocês que na segunda-feira eu serei de volta aqui com mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite um bom final de semana e até lá tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti